O estado do Paraná enfrentou graves problemas essa semana por conta das chuvas. Deslizamentos de terra fecharam a BR-277, a 116, e o mais grave de todos aconteceu na BR-376, onde diversos veículos foram levados pela terra, alguns despencando da ribanceira. Por conta da dificuldade de acesso e instabilidade do local, o socorro demorou e, infelizmente, o ocorrido fez vítimas fatais. O fechamento de diversos trechos também impactou todo o trânsito da região. A rota entre Navegantes e Curitiba, que geralmente leva em torno de três horas para ser percorrida, teve que ser desviada pelo interior do estado, o que aumentava a viagem em 200 quilômetros e para um total de quase oito horas. As autoridades reforçam o pedido de cuidado ao rodar em regiões com histórico de deslizamento em épocas de chuva e evitar rodar nessas regiões durante a noite, quando a visibilidade é baixa. Para informações atualizadas desses e outros trechos, acompanhe nosso site, pernaestrada.com.br E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também, porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus